O paciente foi no médico e assim que acabou a consulta, aí o paciente perguntou ao médico assim, o doutor quanto que é a consulta? Ele falou que é 300 reais. Ele falou assim, mas para colega de profissão não tem um desconto não? Aí o médico falou assim, ah o senhor também é médico? Ele falou, não, eu sou ladrão. O programa de ciência cultural está de volta, estamos de volta, agora trazendo diretamente aqui da Galeria de Artes de Araguaia, a Orquestra de Crianças do Conservatório Estadual de Música de Araguari. De Araguari, para todo o planeta, a Orquestra de Crianças do Conservatório Estadual de Música de Araguari. A Orquestra de Crianças do Conservatório Estadual de Música de Araguari. A Orquestra de Crianças do Conservatório Estadual de Música de Araguari. A Orquestra de Crianças do Conservatório Estadual de Música de Araguari. A Orquestra de Crianças do Conservatório Estadual de Música de Araguari. Aí, bela apresentação da Orquestra de Crianças do Conservatório Estadual de Música de Araguari, diretamente aqui da Galeria de Artes, no centrinho da cidade de Araguari. Eu quero falar com o professor Holmes sobre essa belíssima apresentação, essa Orquestra de Crianças, mais crianças do que adultos. Um, dois, três, quatro, um, cinco, uma meia dúzia de adultos, adolescentes. E essa coisa linda, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais de uma dúzia de crianças. Com essa beleza, professor Holmes. O mundo que conhece essa obra, que conhece, ficou eternizada a obra de Strauss, com tantas orquestras de João Montalvani, Orquestra Sinfônica de Berlim. E o mundo adora essa música. E hoje nós estamos aí também emocionados de ver crianças como as suas do Conservatório. Você como professor, muito bonito. O que acha o professor Holmes? Essa aí é a continuação da boa música, porque teve um pouco perdido, o mundo perdido na música. E essa continuação da música, isso faz bem demais para nós, professor. Como é que o senhor se sente? Olha, a gente se sente, evidentemente, muito feliz. Como eu dizia há pouco aqui no palco, as crianças estão aparecendo em 2012, as crianças pequenas, de seis anos, e existem elas ainda, que a gente está atrás delas aí na cidade, crianças de quatro, cinco anos, com muito talento, que ainda não tiveram aula, e que poderão, os pais, se dirigir até o conservatório para matricular, na área de cordas, que é o violino. E daqui a mais um pouco a gente vai ter o violoncelo no conservatório, o contrabaixo acústico. Então, a gente se sente muito feliz. E, alongando um pouco a nossa conversa, senhor João, estamos com um projeto no conservatório, dessa área de cordas, que os violinos, aqui não está toda a nossa equipe de violino, ainda de crianças, faltaram muitas crianças. Então, a gente vai juntar essas crianças com as flautas doces. A gente até já conversou sobre isso. A gente vai unificar isso aí, unir essas crianças com as flautas, e quem sabe a gente poderá fazer a inauguração da reforma do ginásio. Seu João, mais ou menos a gente está querendo, e está previsto, 500 crianças para essa apresentação, entre flautas, transversas, violinos, flautas doces, saxo, sonfones, o violão, o contrabaixo, alguns violoncelos a gente vai trazer também. Então, é isso. A gente está preparando as crianças para uma grande orquestra nessa nossa cidade. que a gente sente a necessidade, que cada um defende a sua música. O senhor muito bem sabe, a nossa música raiz é uma música belíssima. Nós temos muitos compositores, muita gente boa trabalhando em cima disso aí, muitas bandas, duplas, sertanejas, excelentes, e pessoal capacitado aqui mesmo, da cidade de Araguari. Então, por outro lado, a gente está trabalhando o violino, que é um instrumento erudito, mas que pode, por que não, integrar uma banda sertaneja. E, aliás, o nosso amiguinho e aluno conservatório, nosso aluno, meu aluno, Fabrício, integrando a dupla Luiz Fernando e Fabrício, está fazendo show aí fora, e é aluno de violino. E fazendo sucesso. Fazendo sucesso. Integrava a orquestra, o quarteto de cordas. Então, é isso. A gente está preparando as crianças para o mundo lá fora, na música, não é isso? Hoje eu tive essa conversa com elas. E por que não a música? E por que não a profissão de músico? Ganhar o dinheirinho trabalhando aí, tocando em casamentos, na orquestra, dando aulas. Então, essa é a minha conversa com todos eles, é a motivação que eu passo para eles, sabe? Porque nós não podemos deixar de passar essa ideia de que nós devemos valorizar a música, e, no nosso caso, principalmente, a música erudita também, sabe? E o que é muito bom é essa renovação da música, vocês repassaram, porque o que a gente está vendo aqui simplesmente são talentos naturais. Essa criança com seis anos, aquela outra também. Isso é muito bom a gente saber que vocês estão repassando essa experiência da boa música. Você falou o violino que soa tão bem os ouvidos, a flauta doce, isso chega a ser doce. É muito doce para uma vida que necessita dessa paz que a música transfere para cada ser humano. Sr. João, a música erudita, todos sabem muito bem, que ela serve como terapia, em hospitais, até um comentário rápido, até as vacas de leite ouvindo a orquestra sinfônica, a lactação ali é muito melhor. Eu acho que todo mundo sabe disso. Então, a música erudita é nossa, e nós estamos trabalhando com ela, com os nossos alunos, essas crianças que o senhor acabou de dizer, elas iniciaram esse violino. Esse ano tem três, quatro meses de violino, a maioria deles aqui. Então, a gente está apenas iniciando. Quem sabe a gente vem com um trabalho melhor. Melhor do que isso, isso é outro disso. É a música que vem lá do outro lado do mundo, o professor Holmes, lá da Áustria, as grandes orquestras que estiveram, lá da outra parte do mundo, e hoje nós estamos vendo com essa naturalidade, esse talento natural. E nós vamos ouvir mais. Nós tivemos a primeira aí, Carruagens de Fogo, e agora Pequena Valsa, com a Orquestra de Crianças do Conservatório de Música de Araguari. Professor Holmes, é com você. Obrigado. E aí Amém. 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 Mais uma bela apresentação da Orquestra de Crianças do Conservatório Estadual de Música de Araguari. Professor Holmes, o nosso muito obrigado por ter aceitado o convite e trazer para nós, os nossos telespectadores, essa beleza de apresentação, interpretação. E o senhor disse anteriormente que o grupo não está todo aqui, não está completo e que há uma possibilidade de ser um número bem maior. E eu espero que da próxima vez que o senhor estiver aqui com essa turma, que traga, vamos encher esse palco e vamos fazer um melhora da música, porque aqui o que tem de talento natural é de impressionar qualquer ser humano. E nós estamos hoje, nós estamos mandando a nossa imagem para vários países de todo o mundo, quando eu falei no início, para todo o planeta, não era brincando não, porque nós estamos sendo acessados lá fora e em todo o Brasil. E o Brasil comemora comigo, com o senhor e com toda a equipe do Essência Cultural essa apresentação, que foi a primeira, que não deverá ser a última. E virão quantas vezes puder e quiser, está aí o convite do programa Essência Cultural. Muito obrigado. Obrigado, senhor João. Obrigado ao seu programa, Essência Cultural. Então, esse é o nosso sonho, que a nossa música de Araguari chegue a vários cantos do mundo. Então, é o nosso sonho, montar uma grande orquestra em nossa cidade. Aqui fica o nosso agradecimento da direção do conservatório, de todos os professores e alunos daquela escola. Muito obrigado, senhor João. Aí, foi a grande apresentação. O nosso muito obrigado. Venha quantas vezes quiser e puder para estar aqui com a gente no Essência Cultural. Um minutinho só, não desligue, e nós estamos voltando já. É um pé lá e outro cá. Vá pute, vó pute. Um minutinho só, não desligue, e nós estamos voltando já.